Salve Spider-Man e você ligado no canal do Bicho Paulistano, eu sou Tomás Giroto e hoje como você pode ver nós vamos falar sobre uma guardiã das cidades, essa aranha aqui muito conhecida como Maria Bola é a Nefilengis Cruentata, isso mesmo, ela tem esse abdômen que é a parte que a gente pode chamar de bumbum, é o bumbum da aranha aí, a bundinha da aranha bem avantajada e ela tem em cima bem colorido e embaixo, embaixo são tons de laranja, é uma aranha muito linda, muito comum, ela é uma aranha que tomou o mundo aí a partir das navegações de origem africana, mas já é encontrada em todo mundo, assim como as néfilas né, elas são ali parentes próximas, mas não é uma néfila, parece muito com uma néfila clave, qualquer outra espécie do gênero néfila, tem algumas que são muito parecidas, mas essa é uma Nefilengis né, eu não entendo muito de aranhas, mas essa daqui eu pesquisei justamente porque ela fez uma teia bem na porta, bem na entrada aqui da minha casa, na entrada ou na saída aqui do quintal, e ela é literalmente a minha guardiã contra insetos como o mosquito, inclusive o mosquito da Dengue, a teia dela tá ali enorme, dizem que os fios dessa teia tem uma característica, uma proporção de ser mais resistente do que o aço, então eu pedi licença pra essa moça, que é uma menina, os machos são bem menores, isso a gente já sabe de cara né, eu pedi licença, eu gostaria até de deixar aqui registrado no vídeo, pra que você não faça isso, não tire essa aranha da teia, porque inclusive o corpo dela é muito pesado, eu tomei o devido cuidado em todos os momentos, desde que eu retirei ela da teia ali, sempre com muito cuidado, sempre dando muito apoio, porque senão você vai ver que esse animal fica se pendurando né, ele tem as fiandeiras na pontinha aqui do bumbum, do abdômen, do bumbum, e aí ela vai, ela vai deixando a teia e vai procurando algum lugar pra se pendurar, porque realmente ela tem um corpo aí muito grande, um abdômen muito grande pra essas perninhas aí, então não faça isso, eu só fiz isso pra mostrar pra vocês, e também não coloque né, animais aracnídeos ou outros invertebrados no rosto, eu fiz isso só pra deixar bem claro a importância desses animais, e a inofensibilidade no caso dessa aranha aqui, não é porque é uma aranha que nós devemos morrer de medo, que nós devemos matar, podemos inclusive ser inteligentes e tirar proveito, afinal como eu disse ela é a nossa guardiã aqui de casa. Vamos então aqui soltar o guardiã, aqui a minha mini horta, aqui embaixo um ser, um ser muito estranho aqui embaixo né, um animal muito perigoso, predador. Tô meio cego agora por causa da lanterna que eu tô gravando, eu não tô gravando com a câmera de selfie, porque senão, sendo bem sincero, eu fico uma b**** né, eu ponho a câmera frontal e tô meio que mirando, então provavelmente eu vou ter cortado alguma parte da minha cabeça, mas pelo menos a imagem fica melhor assim. Vou mostrar a teia pra vocês, e vou mostrar a minha mão já soltando a guardiã de volta aqui pra sua teia, de volta para o seu trabalho, afinal é um animal noturno, de dia ela fica ali mais reservada, é que na verdade esse bicho ele tá sempre alerta, pode ser de dia, se tiver alguma batidinha na teia dela, ela vai investigar o que é, dependendo se for algum inseto ela já empacota ali pra mais tarde, dependendo né, é muito legal. Ela é esperta também, que ela fez a teia em volta da luz, e quem tem alguma noção básica, quem já trabalhou com inseto, sabe que existem muitas armadilhas montadas com luz, justamente porque ela tende a atrair os insetos né, principalmente insetos noturnos, como mariposas, é uma grande variedade de insetos, então, ela também foi, foi meio que estratégica aí a, o posicionamento da teia da nossa querida guardiã. Olha ali, aquilo ali é um saco de ovos, ali dentro estão se formando várias aranhinhas, que logo logo vão, vão sair por aí também. Os filhotinhos que estavam aqui, provavelmente já saíram, não sei o que aconteceu com eles, vão colonizar outros lugares, provavelmente eles estão espalhados aqui pela minha casa, e logo eu vou tendo surpresas aí, encontrando outras, as fêmeas, porque os machos são bem pequenos. Olha só pessoal, que coisa maravilhosa, essa é a Nephilanges cruentata, a minha guardiã aqui do quintal, é uma espécie que ela é invasora, mas é um daqueles invasores do bem, podemos dizer assim, é uma aranha que não tem índole agressiva, dificilmente ela vai descer da teia, como eu expliquei pra vocês, eu pedi licença pra ela, pra retirá-la da teia, com todo o cuidado possível, não é nem bom a gente ficar manuseando esse animal, ele não, não vive fora da teia naturalmente, ele nunca vai sair da teia pra te atacar por nada, menos que ele caia por algum motivo, então é um bicho que se você tiver na sua casa, cuide muito bem, valorize, porque é literalmente uma guardiã, olha só, ela tem presas muito grandes, se me mordesse, machucaria, com certeza, dá pra ver aí bem no centro, né, duas quelíceras aí com presas bem grandes aí no meio, mas não é uma espécie de índole agressiva, tá comprovado aqui e no vídeo inteiro antes, né. Bom, então chega de papo agora, vamos soltar aqui, minha querida guardiã, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida, comente aí se você já conheceu essa espécie de aranha aí, às vezes na sua casa, às vezes em algum lugar que você visitou, e lembre-se sempre de cuidar desta maravilha aqui, que é a aranha nefilengis cruentata. Pessoal, eu precisei da outra mão aqui pra fazer a soltura, mas aqui está ela já, olha como ela é linda por baixo, ela vai direto pra toquinha dela agora. Ó, refez ali um pouquinho, você viu aquela rebolada ali? É o momento que ela faz a seda, né, ela usa as fiandeiras ali na ponta do bumbum. Se recolheu em seus aposentos, muito obrigado, viu, guardiã, desculpa aí o incômodo, mas você foi incrível. Então, mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e mais ainda, que ele tenha mudado a sua opinião em relação a esses animais magníficos. Compartilhe ele por aí pra que essa informação chegue cada vez mais longe, e nós possamos cada vez mais compreender esses animais. Afinal, não é triste você ver uma pessoa quase morrendo do coração ao ver um animal como esse, que não precisa ter medo porque não representa perigo ou temor nenhum? Eu acho super desnecessário, super chato, desagradável, até eu fico com vergonha alheia quando eu vejo alguém fazendo escândalo por bicho, mas eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa aí que a gente precisa parar de temer, porque a gente sabe que a gente não precisa temer, por exemplo, essa aranha. Não tem interesse médico, vai ser só nossa aliada. Basta a gente saber o que tá fazendo, tá certo? Já falei demais, espero que você tenha curtido. Inscreva-se no canal e nos vemos até o próximo vídeo. Salve, salve a todos os aranheiros do Brasil. E eu sou o Tomás Giroto. Fui!